E no Dia Internacional da Reciclagem, também comemorado nesta quarta-feira, o STJ incentiva servidores, colaboradores, estagiários a destinarem objetos que não usam para quem precisa. Grampeadores, furadores, caixas de documentos, pastas, parece até que estamos falando de um estoque de papelaria. Mas, na verdade, todo esse material que não estava sendo utilizado foi recolhido essa semana de diversas repartições do Superior Tribunal de Justiça. Essa é a sexta edição da Semana do Descarte e a data foi escolhida em comemoração ao Dia Internacional da Reciclagem. E há uma boa razão para isso. Por exemplo, se um item quebrado for descartado, aqui mesmo no tribunal ele pode ser substituído por outro que está funcionando perfeitamente, mas foi recolhido porque não era mais usado. Agora, essa pasta parece não ter mais utilidade, não é? Mas só parece, porque ela pode ser doada também para uma escola e ser usada como material para trabalhos escolares. E pela primeira vez, as escolas e ONGs podem receber livros, além de outros materiais. Os exemplares que forem descartados e estiverem em boas condições serão doados para instituições interessadas. A ação de descarte é uma parceria da Coordenadoria de Suprimentos e Patrimônio com a Assessoria de Gestão Socioambiental, que é coordenada pela Ketlin Feitosa. Ela diz que a ação tem o objetivo de liberar espaço, economizar os recursos do tribunal e conscientizar servidores e colaboradores do STJ. Nós já chegamos a arrecadar uma tonelada de materiais, foi um número bastante impactante. E na última campanha nós chegamos a recolher 300 quilos. O ideal é que a gente venha recolhendo cada vez menos quantidade, porque o servidor está mais consciente com relação ao que ele realmente precisa. O ideal é que o servidor está mais consciente com relação ao que ele realmente precisa.